Como se age uma bebida de arroz, pode chamar de leite de arroz, certo? Hoje em dia a maioria das pessoas tem uma intolerância à lactosa, certo? Geralmente toma o leite e se quer denteada. Não é aquele leite de antigamente que a gente sacava diretamente de la vaca, não. Hoje em dia tomamos um leite industrializado que na verdade quando ele chega a nossa casa não é um leite. Na verdade é uma mescla, uma água, há muitos componentes químicos e um deles é a água oxigenada, certo? Então para que a gente saiba que está comendo sano, eu vou te ensinar aqui como se age esse leite. Você vai necessitar de um bote desse, de arroz branco, certo? O meu já está aqui, deixei em remorro, mira. Deixa em remorro um bote desse, você põe meio litro de água, certo? Deixa em remorro durante três horas. Depois você põe na licuadora. Olha, é rico em proteína, certo? Você vai se sentir muito bem com esse leite de arroz, de fácil digestão. Depois de bater na licuadora. Você vai necessitar de um colador, certo? É rico esse leite. É rico, está boníssimo. Você pode poner... Acrescenta um litro de água. Tem que ser ou água mineral ou água purificada, certo? Uma pitada de sal rosa, o meu é esse. Isso é opcional, vale? Não é necessariamente... Isso é para quem realmente te gosta. Precisa um pouquinho de sal para dar um sabor. Eu pongo muito pouco, muito pouco de sal. Uma pisca. Está boníssimo. Na verdade, o ser humano é o único animal que toma leite depois de grande. Porque nenhum animal toma leite já grande. Você vê que todos os bichos só tomam leite quanto é beber. Nós outros tomamos leite de costume. De costume, nada mais. Então, se tu não pode viver sem o leite... Está aqui uma bebida riquíssima de arroz. Que pode durar três dias na nevera. Olha, isso aqui do arroz... E eu não desperdício, certo? Eu hago um cuscuz. Esse queda delicioso. E também se pode fazer mascarilha com essa pasta aqui. Mas eu hago uma comida boníssima. Aqui está todos os nutrientes. Mira. Aqui um litro de leite. Um litro e meio de leite. Você pode pôr seu colacau ou seu cacau puro. Aqui em casa consumimos. E meu marido, meu filho, me encanta. Sabe? Está lendo de proteína. Lendo de vitaminas. Pode calentar. Se tu deseja, pode calentar um pouco. Ou no fogo, ou no micro-ondas. Como queira. O meu pão na nezeira. Nós outros não gostamos de tomar frio. Mas pode poner assim, olha. Mira. Isso está boníssimo. Um pouco de cacau puro. Esse cacau puro eu comprei e encontrei em Mercadona, que está no preço maravilhoso. Certo? 250 gramos. Ele está por 2 euros com 70. Esse pão é um pouco. Um pouco, que não necessita muito. Que necessita simplesmente de energia. Isso aqui é excelente. Bom, o bom é poner em... Para dissolver o cacau puro, tem que ser no leite caliente, certo? Porque dificulta um pouco a dissolução. Pero a mim me gusta assim, em leite fria. E isso está boníssimo. Vale a pena provar. E é fácil, prático e muito barato. Você está tomando algo sano. Perdão. Está tomando algo sano e barato. Cuidando sua família. Salud. Está boníssimo. Bom, pode-se fazer também, não solo, o azeite ou o leite de arroz. Como pode-se fazer também o leite de avena. Muito fácil também. Um leite de nueces. Um leite de quinoa com arroz. Que se quer dar bom início e que tem muito nutriente. Em outro vídeo, eu te ensinarei como fazer outro tipo de bebida de fácil digestão. Um beijo e até a próxima. Espero que tenham gostado. Dá um like e compartilha com seus amigos. Um beijo. Tchau, tchau. Mua!